Aqui no condomínio da minha amiga, tá? Elayne. A Elayne chamou a gente pra tomar café. Tá certo? Aí a gente veio na casa dela tomar café. Aqui é o condomínio que ela mora, tá? É a nossa amiga gaúcha que eu falei pra vocês. A gente foi lá no nosso barbeiro, conversou com o nosso barbeiro, né? E... Vem aqui, ó, no condomínio da nossa amiga, tá? Né, Alessandra? É. Da nossa amiga Elayne. Vou mostrar aqui. Pra vocês verem, né? Tem ali a piscininha. Né, Alessandra? Isso. Agora a gente vai pra casa dela. Pra não ficar rodando muito por aqui. Um condomíniozinho. Não sei se o vídeo vai ficar legal, se vai ficar bom. Sérgio, manda um beijo, pessoal. Beijo. É valendo, é valendo. Gente, então. É... Quem não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. Deixa o likezinho lá. Toque no sininho pra receber notificações. Caso não receba... É... As notificações... Vocês... Entra no canal assim mesmo, tá? Porque a gente sempre posta de um a cinco vídeos, todos os dias. E... E vocês, na hora de assistir os vídeos, assistem os meus saios até o fim. Deixa o likezinho de vocês. Tá? E um beijo no coração de todo mundo. Ah, bonitinho ali do passarinho, ó. Ali, ó. Casinho do passarinho. Não é aqui, gente? Tá aqui, bonitinho. Né? Um passarinho... Bonitinho. Na casa do vizinho. Como eu falei pra vocês, a gente tá na casa da nossa amiga. Ela convidou a gente pra tomar o café da manhã. Né, Lissão? É. Porque você sabe que a gente tá... Tchau, 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 tchau. Hã? O que? Ah, é caríssimo. Essa aqui, ó. Não? Tudo bem caro. Deixa eu mostrar a rua. Ah, não quero abrir o portão, não. Gente, não. Aqui é o condomínio que a nossa amiga mora, tá? Ela nos convidou pra tomar o café da manhã. E a gente veio. E o Alessandro. O Alessandro tá saindo da crise ainda. Ele ainda tá com os sintomas do surto. E eu trago ele pra passear, gente. Eu insiro ele na sociedade. Isso que eu falo com vocês, entendeu? A gente não se deixa bater, não. A gente tá cheio de problema, cheio de preocupação. Mas, ó. Em primeiro lugar, o meu irmão. Vocês veem que ele não tá bem, ó. Ele, antes ou antes, ele já cozinhou um arroz, um fígadozinho, tá vendo? Mas ele ainda não tá bem, não. Aí eu tô mostrando pra vocês. Aí a nossa amiga, essa é a Gaúcha, tá? Ela morava lá no Rio Grande do Sul. Lá onde houve aquele incêndio naquela boate da... Na boate Kiss, né? Santa Maria, né? Ela é de lá. Mas ela mora aqui há bastante tempo, em Cabo Frio. Ela morava no mesmo prédio que a gente mora. Então, ela fez amizade com a gente ali. Ela se moldou. Ela agora mora nesse condomínio aqui. E ela sempre vem na nossa casa e a gente sempre vem aqui. Hoje ela entrou no WhatsApp de manhã. Ela sempre entra, me deseja um bom dia, aquelas coisas todas. E ela perguntou se a gente ia fazer alguma coisa. Eu falei que não. Ela falou, então vem tomar café da manhã comigo. Aí a gente veio, tá? Já saí ali pra resolver o assunto do nosso barbeiro, que era pagar a prestação do terreno dele. O terreno era nosso, mas nós passamos pra ele. Então ele que dá o dinheiro, tá, gente? Aí pagamos a prestação do terreno, que é dele. E... E... E viemos pra nossa amiga. Ela nos convidou. E a gente tomou café da manhã. Cheguei ali e ela mandou a gente entrar. Ela foi trocar de roupa, ela tava tomando banho. Mas aí eu queria fazer o vídeo. Por isso que eu não entrei. Olha só, nós estamos aqui. A gente tá fazendo o videozinho. Aqui do condomínio, tá? Então é isso, gente. Eu quero pedir muito a ajuda de vocês. Ajuda a divulgar o canal. Gente, a gente tava com a previsão de 40 reais. Falei pra vocês, né? Pra ser monetizado pelo YouTube. Mas parece que deu uma caída, tanto nas visualizações, quanto nas inscrições. Enfim, tudo lá no nosso canal. Que agora a previsão é 20 reais. Eu fiquei até, assim, abismado de ver. Como caiu pela metade. Aí, como a gente não sabe como que funciona isso direito, só sei que é por causa das visualizações e dos likes. Tem umas duas ou três pessoas que vão ali, logo de cara, e dão deslikes nos vídeos ali. Não sei quem é que tá fazendo isso. Que tá torcendo contra, que tá dando deslikes. Isso prejudica a gente muito. Às vezes a gente fica até desanimado. Eu já tô cheio de problema. Aí, eu vejo uma coisa dessa no canal. A gente faz as coisas com o maior carinho. Os vídeos com o maior carinho. A gente tem dificuldade pra gravar. A gente tem dificuldade com esse telefone ficar desligando. Às vezes o Alessandro não quer vir gravar. Eu não posso forçar ele a nada. Enfim, aí a gente vem gravar, grava, aí depois chega lá, as pessoas mal assistem o vídeo e já botam deslikes. Quer dizer, adoram botar deslikes. Seria muito mais fácil botar o like pra gente. Não tá tirando nada de ninguém. Só ia estar ajudando a gente. Mas tem gente que tá torcendo contra. Mesmo que eu falasse alguma coisa que desagrada alguém, gente, mas, poxa, nós somos seres humanos, entendeu? A gente, a gente, enfim. Não vou ficar falando, não. Eu vou deixar, eu faço igual, né, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E vamos ver, vamos ver o que acontece. A gente, a gente confia em Deus, a gente deixa Deus sempre na frente, Deus trabalhando, Deus conduzindo a gente, em tudo e por tudo. E deixa Deus trabalhar. Eu sei que essa situação vai mudar, e vai mudar de verdade. Vocês sabem que eu sou essência de amor, eu só tenho amor, carinho no coração, não só pelo meu irmão, pela humanidade inteira. Vocês podem ver lá os desabafos lá, entendeu? Vocês percebem isso. Essência de amor, essência de carinho, essência de respeito pelo ser humano. e eu gostaria de ter um pouquinho de consideração por essas pessoas que vão lá e dar dislike. Mas deixa estar. Deus está na direção, Deus está tomando conta de tudo, Deus está vendo tudo. e aí a direção está ali. Olha, vê como é que ele fica, ele não para, olha. Está lá mexendo com a boca sozinho, olha. Ele fica meio de afarradinho para eu não ficar falando com ele. É isso, gente. Estou esperando fazer a horinha aqui, para marcar esse vídeo, tá? Espero que ela demore mais de dois minutos lá dentro, porque falta dois minutos para o vídeo. É porque não tem vídeo, não é lá em casa, gente, para postar. Então a gente vai postar esse desenho aqui também, tá? Esse condomínio aqui, gente, é na rua lateral aqui da UPA, tá? Na avenida ali da UPA, a gente entra para o ladinho de cá, o condomínio da nossa amiga. Ela mora naquele apartamento 01. Ela já morou no 01, aí saiu do 01, foi para o 03, aí depois foi para o 06, agora voltou para o 01. É pequenininho aqui o apartamentozinho dela, gente, é muito pequenininho. eu acho que o apartamento dela cabe dar uns 4 ou 5 dentro do meu, tá? O aluguel dela é 1.500, fora o condomínio. Fora a taxa de condomínio. A única diferença é que aqui tem lugar para estacionar o carro, né? E ainda tem aquela piscina ali, né? Mas, pode botar uns 5 apartamentos dela dentro do meu apartamento, ainda sobe espaço no meu apartamento. O dela é muito pequenininho, e não vou filmar lá dentro, porque eu não pedi ela para filmar. Não fica bem, eu chegar ali e filmar o apartamento dela, tá, gente? Mas, para vocês verem, para vocês terem uma noçãozinha, tá vendo? Como é pequenininho, a salinha, é uma salinha pequenininha, junto com a cozinha, uma cozinha pequenininha, tipo um corredor, a cozinha dela é tipo essa diferença aqui, tá vendo? Ó, dessa faixinha, ó, dessa faixinha aqui, aqui nessa faixinha aqui. Isso é a cozinha dela, a largura, tá vendo? Junto com a sala, é muito pequenininho. e paga 1.500 de aluguel, ainda paga a taxa de condomínio, que eu nem sei quanto é. Estão construindo aqui do lado. bem que ela se dá um beijo para o pessoal, porque eu vou desligar. beijo. Amamos todos vocês, né? Amamos. Isso. Um beijo especial. Ah, manda um beijo especial aí para Bibi. Bibi, obrigado pelos 150 reais que você mandou. Você pediu para comprar coisa para o Alessandro comer. O Alessandro comprou o hambúrguer, né, que a gente mostrou, né? Comprou o hambúrguer, comprou o chocolatado, comprou o sorvete, vai comprar a pizza, que você pediu ele para comprar a pizza, né, e vai comprar a Coca-Cola para ele. Enfim, tá? Então, agradeço a Bibi. Obrigado, Bibi. Um beijão no coração dela, um cheiro, né? É. Beijo no cheiro. Para quem? Bibi. E a Bibi, gente, a Bibiana, ela mora em Timóteo, Minas Gerais. Bibi, um beijão para você, um abraço muito gostoso, tá? Eu te agradeço do fundo do coração, tá? Pelo menos comprou o que o Alessandro queria comer, o Alessandro queria comer, comprou, comprou também biscoito para ele. Você sabe, você viu o videozinho que eu botei lá no WhatsApp para você, né? Então, é isso, tá, amiga? Muito obrigado do fundo do coração, que Deus te prospere e aumente muito, 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 tá? E que Deus te dê muita saúde, muita, muita alegria na sua vida, tá? E que você realiza tudo, tudo, tudo. E que Deus te dê dobro e triplo, tá? Daz vezes mais, cem vezes mais, mil vezes mais, tá? E pode ter certeza que a gente mantém você sempre nas nossas orações como forma de agradecimento, tá? Então, um beijo muito grande para você, tá? E é isso, amiga. Vamos, Alessandro. Olha pra cá, vamos sentar lá dentro. Oi? Eu não gosto não. Vem, olha pra cá. Olha pra cá, que eu vou desligar aqui. Beijo. Isso, beijão já.